Ouro, eu queria conversar um pouquinho com você sobre rádio, sobre mídias, até mesmo que esse ano a gente vai fazer 100 anos de rádio no Brasil, né? E muita gente já falou, né? Ah, o rádio vai morrer e essas coisas assim, a gente estava conversando aqui há pouco sobre essa adaptação das mídias, né? Que as coisas elas vão evoluindo, né? Bom, eu queria começar perguntando o seguinte, o que a gente pode responder para alguém quando a pessoa pergunta ou fala, afirma que o rádio vai morrer? Ah, é um equívoco muito grande, né? Nós podemos talvez até mudar de nome em algum momento, mas morrer não morre, né? A sedução do áudio, ela continua, não importa a plataforma, o formato, né? O áudio tem inclusive um trabalho muito interessante de uma professora chamada Mônica Rebeca, que desenvolveu uma teoria há muito tempo para fazer o doutorado, mostrando que quando nós usamos o áudio, nós estamos voltando algumas configurações mentais e emotivas que são do momento tribal ainda, né? Da gente passar as nossas histórias das gerações mais velhas para as mais novas. Então, isso nos agrega, isso nos traz para perto, né? Diferente da imagem que tem todas as informações num só instante, o rádio te permite criar uma informação em cima daquilo que você ouve, né? Então, você pode ter um príncipe encantado, a porta de um castelo, uma situação, uma das cenas do Shakespeare, nesse mesmo ambiente em que a gente está aqui tranquilamente, os atores de jeans e camiseta, sem ter uma caracterização física, mas sim com uma impostação correta. Isso também traz um outro aspecto importante, que é uma discussão em torno de uma metamorfose das mídias, né? As mídias, elas não se encerram. Quando a fotografia chegou, disseram que a pintura não tinha mais função, né? E olha como a pintura ainda é importante para nós até hoje. O cinema com relação à fotografia, a TV com relação ao rádio, ao cinema e assim sucessivamente. Eu acho que o grande diferencial é que a internet consegue hoje, enquanto plataforma, trazer todas essas mídias para um mesmo espaço. E isso não significa que a mídia em si morra, mas que ela passe a ter um outro formato para que você acesse, né? Mas a gente não vai deixar de gostar de ver um bom quadro, a gente não vai deixar de gostar de assistir um bom filme ou de ver uma bela fotografia. E a mesma coisa acontece com o rádio. Nós ainda vamos continuar gostando de ouvir as conversas, seja em podcast, seja em uma transmissão aberta e assim vai seguindo. O rádio pode até mudar de nome, talvez para alguma outra coisa, mas vai continuar sendo áudio. Música